Oi para você que nos assiste. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Biotec Pharma, congresso online da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara. O presidente da jornada e estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Lucas Moitapaim, explica para a gente como o evento funciona. A jornada é uma entidade composta por alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Araraquara e ela tem como lema sempre inovar e produzir conhecimento. E temos também o título de maior congresso organizado por estudantes da América Latina. E por conta da pandemia nós tivemos que nos reinventar e assim criamos o Biotec Pharma, que é a versão online do nosso evento presencial. Deixa eu fazer um convite agora. No dia 27 de setembro ao dia 1º de outubro nós teremos o segundo Biotec Pharma, onde teremos mais de 30 atividades, sendo elas algumas pagas e outras gratuitas, com diversas outras atrações. Ah, inclusive vai ter vários sorteios. Então bastante atenção às nossas redes sociais. A melhor parte também do evento é que na submissão de trabalhos científicos os melhores colocados vão ter premiação em dinheiro. Então não perca, muita atenção nas redes sociais e guarde essa data. Aguardamos vocês nos eventos. Como o Lucas contou, você encontra mais informações nas redes sociais da Jornada Farmacêutica da Unesp. A etapa de submissão de trabalhos vai até o dia 23 de agosto. Cada congressista pode enviar até dois resumos e os três melhores trabalhos vão receber prêmios em dinheiro. Para se inscrever no Biotec Pharma, acesse o link que aparece na tela. Ela começa no dia 27 de setembro e vai até primeiro de outubro, sempre das oito da manhã até às seis da tarde. A programação dos simpósios conta com várias palestras de pesquisadores de universidades renomadas e também gera certificado aos participantes. O ingresso para cada simpósio tem valor que varia de 10 a 30 reais. E o pacote com todos os simpósios custa 50 reais. Não perca!